O hidrogênio verde produzido na zona de processamento de exportação de Parnaíba vai sair do porto de Luiz Correia para a Croácia, de lá para a Alemanha, norte da Itália e sudeste europeu. Vão ser produzidos além do hidrogênio, amônia e etanol verde. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou o aporte de 2 bilhões de euros para financiar a produção de hidrogênio verde no Brasil. Parte dos recursos vão ser direcionados para o projeto da Green Energy Park, no Piauí. O comunicado oficial já foi feito ao presidente Lula. No Piauí vai ser construído um dos maiores projetos de hidrogênio verde do mundo. O dinheiro da União Europeia faz parte de um dos investimentos do Global Gateway na cadeia de valor do hidrogênio no Brasil. A iniciativa Global Gateway direciona investimentos da União Europeia em projetos de infraestrutura ao redor do mundo para garantir o suprimento energético para o continente. Esse foi o primeiro anúncio da iniciativa para a produção de hidrogênio no país. O hidrogênio brasileiro vai abastecer a indústria no sudeste europeu. Em outubro, a empresa europeia Green Energy Park assinou o memorando de entendimento com o governo do Piauí para a instalação de uma unidade produtora de hidrogênio verde. O projeto vai ter a capacidade de produzir 10 gigawatts de hidrogênio limpo e amônia, que devem ser enviados para a Croácia. A partir daí, o hidrogênio deve abastecer consumidores industriais no sudeste da Europa. O governador Rafael Fonteles assinou a licença ambiental prévia para a implantação do projeto da empresa Green Energy Park e do grupo espanhol Solatio. No total, devem ser investidos 100 bilhões de reais. A conversa telefônica entre o presidente Lula e a presidente da comunidade europeia, Ursula von der Leyen, já estava prevista, mas passou a ter outro peso depois da forte vitória de Javier Milley para a presidência da Argentina. Em nota, o governo brasileiro destacou que ocupa a presidência do Mercosul até 7 de dezembro e tem discutido com a União Europeia os pontos finais entre os dois blocos. Nesse contexto de risco Milley e tentativa de fechar o acordo até 7 de dezembro, duas questões persistem. Uma delas é o governo Fernandes quer realmente um acordo com a União Europeia. A Argentina é o país que apresenta as demandas mais difíceis e que não facilita as barganhas. O governo de Alberto Fernandes se sente ainda no mandato para negociar o que quer que seja quando se tem menos de 20 dias no poder. O investimento no Brasil é o investimento europeu para contrapor-se à nova rota da seda na China, o grande projeto de Pequim para reforçar a influência global. A participação no projeto piauiense entra na estratégia europeia para desenvolver um mercado global para o hidrogênio limpo. A União Europeia faz parceria de hidrogênio com países que vão desde o Egito ao Quênia. Isso mostra que a Europa não é apenas pioneira do hidrogênio limpo, mas uma parceira para construir um mercado mundial de hidrogênio.